ZYH 589, Verdinha, a Rádio do Meu Coração. Atenção emissoras do interior para o top de 5 segundos. A Verdinha leva o som cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Brejo Santo, Cristal de Quixeramobim, Iracema de Ibu, Jornal Centro Sul de Iguatu, Macambira de Poeiras, Tabajara de São Benedito, Oroz FM, Pioneira de Forquilha, Itataya de Santa Quitéria, União de Cabocim, Educadora do Cariri do Crato, Líder FM de Itapipoca, Aquarela FM de Miraíma, Liberdade de Itarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas. Seis horas e trinta e dois minutos, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia nove de dezembro de dois mil e dezenove. Estamos começando o Rádio Notícias Verdes Mares e essas são as manchetes. Quatro anos depois, mais de duzentos mil fortalezenses ainda pagam tarifa de contingência. Carros são abandonados em praia de Fortaleza. Maioria de processos de cassação de deputados segue sem conclusão. O Ceará permanece na Série A e Fortaleza dá show na última rodada do Brasileirão. Essas e outras notícias em instantes. CYH quinhentos e oitenta e nove. Gerdes Pares AM. A Rádio Notícias Verdes Mares. A Rádio Notícias Verdes Mares. Oferecimento, Marca Fortaleza. A receita perfeita. Seis e trinta e três. Cidade. Carros velhos foram abandonados na praia da Vila do Mar neste final de semana. As informações com o repórter Leabe Monteiro. Moradores do bairro Vila do Bar, mais precisamente no final da avenida Doutor Temberg, no Grande Pirambu, estão reclamando que alguns carros estão sendo jogados. Carros velhos, na verdade, sucatas. Segundo alguns moradores, na manhã deste domingo, foi visto um reboque jogando dois carros, né, dois carros já danificados, né, sucatas em frente à praia. Os moradores reclamam exatamente porque aqui é uma área, né, uma área de praia, uma área de turismo. Então, as pessoas estão incomodadas exatamente com esta situação. A gente vai ouvir uma moradora aqui do local, ela reclama, inclusive ela filmou, fez alguns registros, mandou para a equipe de televisão e agora, através aqui da rádio, da Rádio Verdes Mares, ela vai se queixar exatamente aí desta situação que não está agradando nada aos moradores, né, à comunidade, exatamente aqui do Vila do Mar. Eu estava aqui na praia e quando eu dei fé, aí um pescador pegou e falou assim, né, eles estão desovando uns carros velhos aqui na praia. Aí eu comecei a gravar. Na hora que eu cheguei bem próximo para gravar mais ainda, aí não deu tempo. Eles saíram imediatamente. Eu fiquei com medo, né, parei de gravar porque como ele ligou o carro rápido, eu fiquei com medo desse tempo, Deus o livro botava por cima de mim. Então é melhor a gente denunciar para justamente não acrescentar mais o número de carros velhos aqui na praia, porque é um lugar, um ambiente, né, de lazer. Leabe Monteiro, para a Rádio Verdes Mares. Em meio à convivência histórica com a seca, a situação crítica de escassez hídrica foi declarada no Ceará em outubro de 2015, com ato assinado pelo secretário dos Recursos Hídricos, Francisco Teixeira. A implantação da tarifa de contingência veio dois meses depois. Em 2019, uma média de 236 mil moradores de Fortaleza e região metropolitana pagaram o valor. Ouça na reportagem de Bárbara Câmara. Há poucos meses de completarem quatro anos desde a implantação da tarifa de contingência em Fortaleza e região metropolitana, cerca de 25% dos clientes da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a Cagesse, não conseguiram cumprir a meta de consumo, de janeiro a outubro de 2019. A quantia representa, em média, 236 mil moradores da região que consumiram mais água que o esperado e tiveram que pagar o valor. A meta foi estabelecida individualmente para cada cliente, com base no histórico de consumo entre outubro de 2014 e setembro de 2015, 12 meses antes da implantação da contingência. O gerente de concessão e regulação da Cagesse, João Rodrigues Neto, explica que o período de um ano foi determinado para evitar qualquer sazonalidade. Nós consideramos, sim, uma implantação bem-sucedida. O objetivo está sendo alcançado. Houve uma colaboração por parte da população. A grande maioria dos nossos clientes, eles estão conseguindo consumir a meta que foi estabelecida para eles. Nós temos em torno de 75% dos nossos clientes consumindo dentro daquilo que foi posto como meta para eles. De 2014 até o final de outubro de 2019, a média de consumo de água na região metropolitana sofreu uma redução de 19,96%, quase alcançando a meta de 20% definida pela Cagesse. Mas atingir a meta não significa o fim da tarifa. A medida só será interrompida após o fim da situação crítica de escassez hídrica no Estado. Isso tem sido fundamental para que a Cagesse tenha conseguido manter o abastecimento de Fortaleza sem descontinuidade, sem necessidade de fazer racionamento, mesmo com essa crise hídrica enfrentada pelo Estado nesses últimos anos. O gerente afirma que é preciso levar em consideração que os municípios da região metropolitana de Fortaleza não têm manancial próprio. A água vem de reservatórios e é transposta por canais até chegar à nossa estação de tratamento e aqui a gente trata e distribui. Mas a cidade não tem um manancial próprio. Uma série de mananciais interligados que abastecem o sistema da região metropolitana de Fortaleza. O valor líquido arrecadado pela tarifa em todos os municípios da região metropolitana de Fortaleza de dezembro de 2015 a setembro de 2019 é de R$ 290.125.676. De acordo com a Cagesse, o dinheiro é destinado exclusivamente para ações e obras relacionadas à segurança hídrica. Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes Mares. O assédio sexual no transporte público ainda é uma realidade em Fortaleza, mas uma ferramenta de celular tem ajudado a combater esse tipo de importunação. Confira com Chase Viana. As vítimas de assédio no transporte público de Fortaleza ainda enfrentam dificuldades para denunciar os crimes. Para ajudar as mulheres e facilitar a denúncia, o botão Nina foi integrado ao aplicativo Meu Ônibus Fortaleza em novembro do ano passado. A ferramenta é gratuita e auxilia as vítimas na busca por ajuda. Entre março e novembro deste ano, 1.536 notificações de assédio sexual foram registradas pela ferramenta. A titular da Delegacia da Mulher, Daniela Mendonça, explica a importância de se fazer um boletim de ocorrência após o registro. A ideia do aplicativo é muito interessante, porém é necessário que de qualquer forma haja denúncia junto à delegacia. Por quê? Porque a partir do momento que há denúncia, há instauração do inquérito policial. Abre-se aquela investigação para se chegar à autoria daquele delito. A pernambucana Simone César foi quem teve a iniciativa de criar o botão Nina. Filha de cobradora de ônibus e usuária do transporte público, ela decidiu mudar a realidade em que os assédios sexuais não são combatidos. Simone explica a origem da ideia. Quando eu já estava dentro da universidade, por muita coincidência, eu passei a ser estagiária de uma administradora de frota de ônibus. Então eu vivia o problema dentro de casa, vivia enquanto usuária de transporte público e agora estava vivendo enquanto rodoviária e sabia que eu mesma não podia fazer nada. Então foi um misto de indignação, etc. Além dos toques libidinosos, que são considerados assédio sexual, a delegada Daniele Mendonça explica que também podem acontecer estupros no transporte coletivo. A delegada explica o que deve ser feito nesses casos. A mulher pode denunciar ali imediatamente ao motorista do ônibus. Muitos motoristas muitas vezes levam até a uma delegacia, mas mesmo que não haja a possibilidade de uma prisão em flagrante do agressor, a mulher deve vir à delegacia. Mais detalhes sobre o funcionamento do Botão Nina e sobre como ele pode te ajudar a denunciar situações de assédio sexual em ônibus de Fortaleza estão no site diariodonordeste.verdesmares.com.br. Produção e reportagem Lucas Falconeri. Locução Chase Viana para a Rádio Verdes Mares. O Instituto Federal do Ceará vai ofertar mais de 3 mil vagas em 96 cursos superiores gratuitos no SISU 2020. Os detalhes com Brenda Albuquerque. As oportunidades estão distribuídas em 28 campos e atendendo a todas as regiões do Estado. As informações detalhadas sobre as formações contempladas e vagas por cada unidade podem ser consultadas no termo de adesão já autorizado pelo Ministério da Educação. No Sistema de Seleção Unificada, o SISU, as instituições públicas de ensino superior oferecem oportunidades para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Ao final do período de inscrições, são selecionados os mais bem classificados dentro do número de vagas ofertadas. Para participar do SISU, é preciso ter se submetido à última edição do Enem. A inscrição é gratuita em uma única etapa e feita pela internet no portal sisu.mec.gov.br. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares. Agora às 6h41, a Universidade de Fortaleza realiza hoje um seminário para discutir a revisão do plano diretor em 2020. Roberto Nascimento. O primeiro Seminário Cearense de Direito Urbanístico e Ciências de Fortaleza será realizado numa parceria entre a OAB Ceará, Prefeitura e a Unifor. O debate acontecerá no auditório da Biblioteca da Universidade, com início hoje às 18h30 e prosseguindo amanhã a partir das 8h. Serão discutidos o acesso a serviços como moradia, transporte público de qualidade, meio ambiente saudável, saneamento, educação e saúde. O desenvolvimento local, a sedimentação de conceitos e as ações que envolvem o planejamento, participação social, gestão democrática e justiça, também são temas do seminário. Para a coordenadora do mestrado e doutorado em Direito da Universidade de Fortaleza, Gina Pompeu, é possível observar na capital cearense uma concentração de renda em certos bairros e, em outros, uma desigualdade do acesso a serviços básicos essenciais, o que aponta para um desequilíbrio econômico. Roberto Nascimento, para a Rádio Verdes Mares. O Tribunal de Contas do Estado vai certificar nove órgãos com o selo TCE Ceará Sustentável 2019. A solenidade de premiação acontece hoje a partir das 9h. Serão agraciados com a primeira edição do selo, a Assembleia Legislativa, Companhia Administradora da Zona de Proteção de Exportação, Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante e as Prefeituras de Cruz, Fortaleza, Irausuba, Piquê Carneiro e Uruoca. O selo é uma forma de reconhecer as iniciativas de desenvolvimento sustentável criadas pelos órgãos da administração pública. Agora, seis e quarenta e três. As informações sobre a última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2019 chegam com Luiz Eduardo, direto da Sala de Esportes. Bom dia, Luiz. Bom dia. Campeonato Brasileiro da Série A acabou a competição temporada 2019. Dez partidas foram realizadas pela 38ª rodada da competição. Ceará e Fortaleza vão seguir na Série A em 2020. O Fortaleza, jogando no Castelão, nesse domingo, venceu a equipe do Bahia pelo placar de dois a um. Destaque para a lenda festa da torcida tricolor após o final do jogo. Rogério Ceni ainda não definiu se fica no Fortaleza ou se vai para uma outra equipe na próxima temporada. Já no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, o Ceará empatou com o Botafogo um a um. O empate garantiu a permanência do Ceará na competição. O gol do Alvinegro, marcado no segundo tempo, quando o Ceará perdia um a zero, através do Tiago Galhardo, cobrando o pênalti. No outro jogo, de importância também na rodada, lá no Mineirão, o Cruzeiro perdeu para o Palmeiras, dois a zero. O jogo não acabou por conta da revolta da torcida do Cruzeiro, quando a equipe tomou o segundo gol e com isso, garantindo assim o rebaixamento. Cruzeiro vai disputar a Série B pela primeira vez. Os rebaixados, Cruzeiro, CSA, Chapecoense e a equipe do Havaí. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares. Seis e quarenta e quatro, em instantes, maioria de processos de cassação de deputados segue sem conclusão. A vida tem receita sim, e essa receita quem cria você, misturando o que é melhor, experimentando, inventando, reinventando. E posso te contar uma coisa? A gente também. A Fortaleza sabe perfeitamente como deixar tudo no ponto pra você. O cracker tostadinho, a torrada crocante, a massa soltinha. Afinal, cada um tem sua receita. A nossa tem que ser perfeita pra sua família. Fortaleza, a receita perfeita. A Verdinha preparou uma super novidade para você. Agora, além de ouvir a rádio ao vivo, através do site, e ficar por dentro de todas as notícias em tempo real, você vai ter acesso a uma infinidade de conteúdos novos. É o novo portal de áudios da Verdinha. Serão diversos podcasts com os mais distintos temas. Futebol, empregos, corrida, direito, saúde, humor e muito mais. Tudo o que você precisa ouvir para nunca faltar assunto. O acesso é ilimitado e gratuito, e pode ser acessado em todas as plataformas. Seja pelo celular, computador ou tablet. Compartilhe essa novidade por aí. Acesse agora, verdinha.com.br A vida tem receita sim. E essa receita quem cria você. Misturando o que é melhor. Experimentando, inventando, reinventando. E posso te contar uma coisa? A gente também. A Fortaleza sabe perfeitamente como deixar tudo no ponto pra você. O cracker tostadinho, a torrada crocante, a massa soltinha. Afinal, cada um tem sua receita. A nossa tem que ser perfeita pra sua família. Fortaleza. A receita perfeita. Rádio Notícia, Verdes Mário. Seis e quarenta e seis. Política. Mais de dez deputados cearenses apresentam pedidos de cassação e esperam por julgamento. Alessandra Castro tem os detalhes. Após um ano da eleição de 2018, a maioria dos processos de cassação contra deputados estaduais e federais ainda seguem sem conclusão. As ações foram abertas pela Procuradoria Regional Eleitoral no Ceará em dezembro do ano passado, com acusações que vão desde abuso de poder político, a captação ilícita de votos. Ao todo, onze deputados estão envolvidos em nove processos de pedido de inelegibilidade, apresentados pela Procuradoria. O número de parlamentares é maior que a quantidade de processos, porque alguns respondem juntos à mesma ação. Entre os deputados que sofreram pedido de cassação estão os estaduais André Fernandes, do PSL, Adelânia Noronha, SD, Tim Gomes, do PDT, Daniel Oliveira, MDB, Leonardo Araújo, MDB, Sérgio Aguiar, PDT, Érica Morim, PSD e Leonardo Pinheiro, PP. Além deles, os federais Genesias Noronha, do Solidariedade, e Dilvan Alencar, do PDT, e Eduardo Bismarck, do PDT, também são alvo de ações. Desses, apenas os processos contra André Fernandes, Érica Morim, Leonardo Pinheiro e Genesias Noronha foram julgados. Todos foram considerados improcedentes pelo Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, a denúncia foi rejeitada, com exceção do processo contra Érica. A ação contra a parlamentar foi parcialmente deferida, e uma multa no valor de R$ 30 mil foi aplicada por conduta vedada a agente público. Os detalhes dos processos com as manifestações das defesas, você confere na edição de hoje do Diário do Nordeste. Alessandra Castro, para a Rádio Verdes Mares. Agora vamos ouvir o comentário do editor do Núcleo de Política, do Sistema Verdes Mares, William Santos. Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Na reta final dos trabalhos, antes do recesso parlamentar, senadores tentam um acordo para conseguir votar o pacote anticrime ainda em 2019. Aprovado pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira, dia 4, o pacote reúne parte da proposta apresentada no início deste ano pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e trechos do texto elaborado pela Comissão de Juristas, coordenada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A matéria, que traz mudanças na legislação penal, com o aumento de penas e novas regras para a progressão de regime pelos condenados, acabou sendo aprovada pelos deputados sem polêmicas que poderiam dificultar o avanço da proposta no Congresso. Mas isso também significou uma desidratação do que era proposto por Moro. O ministro, que enfrentou sucessivos desgastes durante este ano, também vê seu capital político fragilizado na discussão do pacote anticrime no Congresso. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senadora Simone Tebet, já disse que quem manda na pauta do plenário é o presidente Davial Columbre, mas que se ele sinalizar positivamente para o avanço da proposta, ela marca quantas reuniões forem necessárias para que tudo corra até o final deste ano. Mas há espaço para que o projeto seja votado ainda em 2019? O modo como algumas matérias furam a fila da pauta às vésperas do recesso parlamentar torna imprevisível cravar se essa tentativa vai vingar. Se sim, mais uma vez, o saldo talvez seja mais positivo para o Congresso do que para o governo. William Santos para a Rádio Verdes Mares. Seis e cinquenta. Economia. Olha essa boa notícia. Para quem deseja iniciar o ano de 2020 empregado, o Cine DT está oferecendo diversas vagas esta semana. Confira os destaques no quadro Sua Chance, com Carolina Mesquita. O Cine DT está encaminhando trabalhadores para cerca de 670 vagas esta semana. Os cargos relacionados a vendas continuam em alta e são 122 oportunidades disponíveis para vendedor, assistente de vendas, supervisor de vendas, entre outros. O gerente do Cine no centro, Gidilaf Rodrigues, ainda destaca os cargos para setores administrativos, como assistente auxiliar de logística e assistente administrativo, que são 24 vagas em todo o estado. A capital concentra a maior parte das vagas, sendo responsável por 274 do total. Outros municípios que também estão com oportunidade são Quixadá, Pecém e Sobral. Gidilaf explica o que fazer para se candidatar a uma das vagas em aberto. Você deve procurar uma das unidades munidas da sua carteira de trabalho, seja ela no papel ou mesmo a carteira de trabalho digital para ser atendido. Também você pode fazer o agendamento através do site idt.org.br, onde você pode marcar o dia e a hora em que você deseja ser atendido em qualquer uma das 18 unidades. Confira mais detalhes das oportunidades no site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares. A Receita Federal abre nesta segunda-feira a consulta ao sétimo lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas. Giora Xerez tem mais informações. A consulta vai estar disponível aos contribuintes a partir das 9 horas da manhã. Além do sétimo lote de restituição, também serão liberados os lotes residuais de anos anteriores, contas relativas aos períodos de 2018 e 2011. Os depósitos serão feitos em 16 de dezembro. Serão disponibilizados R$ 14,8 milhões em restituições nas contas bancárias de 6.447 contribuintes do Ceará. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone 146. Tem ainda o aplicativo para tablets e smartphones. O Fisco lembra que é possível checar se a declaração foi processada. A verificação pode ser feita pelo Serviço Meu Imposto de Renda da Receita Federal. Para isso, é preciso gerar o código de acesso a partir do número do CPF, data de nascimento e recibos de entrega das duas últimas declarações. Giora Xerez para a Rádio Verdes Mares. O edital de licitação para empresas interessadas em participar do leilão de concessão do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto do Mucuripe em Fortaleza será publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Bruno Cabral tem mais detalhes. Previsto para acontecer no dia 27 de março de 2020, o leilão de concessão do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Fortaleza já conta com empresas interessadas. Segundo Mayara Chaves, diretora-presidente da Companhia Docas do Ceará, até o momento a maior parte dos interessados são grupos brasileiros. A concessão, nesse momento, é só da estrutura do Terminal de Passageiros e o estacionamento. A gente já recebeu alguns grupos interessados, inclusive o último deles esteve presente na ExpoLog e esteve aqui na sede da companhia para conhecer um pouco mais. Tem alguns operadores já de portos de outros terminais de passageiros, mas também tem empreendimentos da área de eventos. O foco da concessão do Terminal de Passageiros é que a gente possa focar na nossa atividade fim. A gente tem que dividir a nossa atenção entre os eventos, entre os navios de cruzeiro e entre a movimentação de carga. A gente, entregando esse terminal à iniciativa privada, a gente não perde renda, pelo contrário, a gente consegue ampliar a renda do porto e a gente consegue focar também a administração do porto na movimentação de carga. O CDC não informa o nome dos possíveis interessados. Aqui é Bruno Cabral para a Rádio Verdes Mares. Acumulada a Mega Sena e pode pagar 25 milhões de reais na quarta-feira para quem acertar sozinho as seis dezenas. Elone Pomuceno. Nenhum apostador da Mega Sena acertou as seis dezenas sorteadas no fim de semana. Com isso, o prêmio passou dos 3 milhões para 25 milhões de reais no sorteio que acontece na quarta-feira em São Paulo. As últimas dezenas extraídas foram 4, 10, 18, 30, 34 e 47. Repetindo, 4, 10, 18, 30, 34 e 47. Os 47 apostadores que acertaram a quina vão receber mais de 41.300 reais. Já os 3.223 que fizeram a quadra vão embolsar 805 reais e 47 centavos. As novas apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite da quarta-feira nas casas lotéricas ou pela internet. Elone Pomuceno para a Rádio Verdes Mares. 6,55. Vamos agora direto para a participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio. Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Com um lance de 20 milhões e 200 mil reais, o Bradesco ganhou, por meio de um pregão presencial, o direito de administrar a folha de pessoal da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Realizado no plenário da Câmara de Vereadores Juazeirense, o pregão presencial, que é uma forma de licitação, teve ainda a participação dos bancos Santander e Itaú. O pregão, realizado na última sexta-feira, dia 6, foi transmitido ao vivo pelo site da Prefeitura Juazeirense e também pelo perfil oficial da administração municipal no Facebook, garantindo assim o princípio da transparência e publicidade. O Bradesco, que executará o serviço por cinco anos, tem 90 dias para fazer a migração das contas de todo o funcionalismo da Prefeitura de Juazeiro do Norte. Outra informação. O empresário cearense Lauro Riusa Jr., fundador da Servitec Energia e da Associação Brasileira de Energia Eólica, receberá hoje, às 19h, em São Paulo, o Prêmio Líderes do Brasil, na categoria Líder do Ceará. Esse prêmio foi otorgado pela LIDE, uma organização que reúne líderes empresariais em todo o país. E que, aqui no Ceará, é coordenado pela empresária Emília Buarque. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar hoje no aumento de um ponto percentual nos repasses de tributos da União aos Municípios. A mudança consta na proposta de emenda à Constituição, a PEC do Senado. Atualmente, a Constituição Federal determina à União o repasse de parte da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para Estados, Distrito Federal e Municípios. No caso de municípios, de 49% da arrecadação total desses tributos, 22,5% ficam com as cidades, por meio do Fundo de Participação dos Municípios. Com a PEC, passam a ser 23,5 pontos percentuais, aumentando o repasse global para 50% da arrecadação. O texto prevê um aumento gradativo nos quatro primeiros anos da vigência da futura emenda constitucional. E o Ceará continua líder do ranking de exportação de pescado no Brasil, segundo o Ministério da Economia, por meio da Secretaria do Comércio Exterior. Os principais compradores são os Estados Unidos, China, Austrália e Taiwan. Este ano, até novembro, o Ceará exportou 8.700 toneladas, com faturamento de 75,3 milhões de dólares, ultrapassando todos os estados brasileiros. O secretário de Desenvolvimento e Trabalho, Maia Júnior, atribuiu resultado à organização da cadeia produtiva do agronegócio, que tem favorecido a criação de camarão, lagosta e atum. Atribuiu esse resultado positivo a uma organização da cadeia do agronegócio, aqui no Ceará, nessa área da economia do mar. Nós estamos, hoje, evoluindo bastante na criação de camarões em cativeiro. Somos o segundo produtor nacional de camarões. Sempre tivemos uma liderança, e estamos exportando a lagosta inteira, tem mais valor. Então, isso tem estimulado as empresas de pesca, os ou pescadores, porque ainda trabalhamos com a pesca bastante artesanal aqui no Ceará. O Ceará tem uma tradição de pesca de camarão e de lagosta. Essa tradição, ela se fortalece novamente, e mais tem aí a presença do atum, né? O Ceará tem aí uma liderança de pesca no atum muito grande no Brasil hoje. E isso está colocando o Ceará na posição de dianteira, né? E conseguimos ultrapassar a Santa Catarina, do ponto de vista de valor de exportação. E a nossa exportação, hoje, está quase três vezes a do estado de Santa Catarina. Isso é uma coisa muito positiva. Temporal em Juazeiro do Norte. Vamos com a informação de última hora, ao vivo, com Lorena Tavares. Bom dia, Lorena. Bom dia, gente. Bom dia para os ouvintes aqui da Rádio da Verdinha. Pois é, temporal desde ontem, finalzinho da noite de ontem. Está chovendo aqui na região do Cariri, principalmente em Juazeiro do Norte. E aí, parou de chover hoje por volta de 5h20 da manhã. E o resultado, gente, é o quê? Muito alagamento. Isso mesmo. Muitas avenidas aqui de Juazeiro do Norte ficaram com um trânsito complicado. Agora, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, por conta dos alagamentos. Isso mesmo. A Avenida Leão Sampaio, que liga Juazeiro do Norte à Barbalha, ficou parada por alguns minutos, justamente por conta do volume de água que ficou empossada nas duas vias da avenida. Inclusive, encobrindo o canteiro central, muita gente aí tentando passar. Alguns veículos ficaram no prego, tentaram enfrentar a água, não conseguiram. O carro apagou, teve que chamar Reboque, na Avenida Padre Cícero, que liga Juazeiro do Norte à Crass, também na mesma forma, viu? Teve um local lá que os sinais ficaram parados. E aí, muita gente teve que ficar aguardando para ver se a água baixava, para conseguir passar nos bairros São José, Timbaúbas, São Miguel, todos os bairros aqui foram atingidos por esse volume de água, o que alegra o careriense, porque afasta um pouco do calor, mas traz esse transtorno, principalmente para quem está indo trabalhar. Então, o pessoal precisa ficar atento, a pista está molhada. Em alguns locais, muita lama, e está difícil mesmo trocar o careriense nessa segunda-feira, viu? Obrigada pelas informações. Sete horas, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redatores Roberto Nascimento e Elône Pomuceno, editora de núcleo Liana Ribeiro e diretor Ildefonso Rodrigues. Áudio Augusto Assunção, contra a regra Alinha Mariano. Outras informações, acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia. De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares. Rádio Notícias Verdes Mares. Oferecimento, Marca Fortaleza. A receita perfeita.